Oi, gente! Buscar soluções para problemas que surgiram ou já existiram e se agravaram por causa da pandemia de Covid-19. Este é o objetivo de grande parte das propostas que estão na pauta de votações do Plenário da Câmara esta semana. Por exemplo, um dos projetos quer dar uma força para quem trabalha por conta própria como profissional liberal e não tem empresa nem vínculo empregatício. São profissionais que têm formação superior ou técnica, psicólogos, arquitetos, dentistas, técnicos em informática, não têm salário fixo e, desde que o coronavírus se espalhou pelo país, tiveram uma queda nos serviços e, consequentemente, na renda. Qual a ideia desse projeto, então? Oferecer para esses profissionais liberais um empréstimo com juros mais baixos que os de mercado, assim como foi feito para as empresas. A princípio, o financiamento pode ser de até R$ 100 mil, com um pagamento dividido em três anos e com oito meses de carência para pagar a primeira parcela. Bom, foi assim que os senadores já aprovaram, mas as regras podem mudar durante a votação na Câmara. Outras propostas que também buscam amenizar os impactos da pandemia na vida das pessoas já vêm sendo negociadas nas últimas semanas. Entre elas, a que proíbe descontos no auxílio emergencial para pagar dívidas, com exceção da pensão alimentícia, e a que suspende por seis meses o pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida para as famílias de baixa renda. Também estão na fila a proposta que prevê ajuda financeira a agricultores familiares, pescadores e extrativistas e a que traz ações voltadas para o setor esportivo, prevendo, por exemplo, a garantia de um salário mínimo a atletas profissionais de baixa renda. Entre os projetos que estão na pauta e que não têm a ver com esse momento de pandemia que a gente está vivendo, está o que cria punição para quem divulga infrações de trânsito na internet. A ideia aqui é tentar barrar os vídeos das pessoas fazendo rachas ou dirigindo em altíssimas velocidades. Vídeos que, apesar de trazerem crimes de trânsito, rendem dinheiro para os infratores por causa dos cliques e das visualizações que esses vídeos têm. Bom, tudo isso que eu falei são alguns dos 16 itens da pauta oficial do plenário. Ainda tem a fila de medidas provisórias com mais de 50 MPs que podem ser votadas a depender da concordância entre as bancadas partidárias. O que de fato vai ser votado, você pode conferir ao vivo pela Rádio TV Câmara ou pelo site e pelas mídias sociais oficiais da Câmara dos Deputados. A partir de terça-feira à tarde, veja as discussões, entenda os argumentos que estão envolvidos, tire você suas próprias conclusões. Eu te encontro no final da semana para trazer o resumo do que foi votado. Uma boa semana, até lá. Tchau, tchau.